Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado 30 anos de dedicação a família piuíense Bom e vamos seguindo O programa de hoje tá bom, tá eclético Tá variado, nós já falamos de festa Já falamos de jiu-jitsu Já falamos de futebol Agora vamos falar de que? Tá bom, vamos falar de solidariedade Semana passada O Silas Barros esteve lá Na Casa de Maria conversando com o Presidente Santos Zé Carlos Santos Sobre a terceira quermesse Da casa que acontece agora No próximo dia 14 De julho e vai ser um festão Roda lá Muito bem Então eu estou aqui com o José Carlos dos Santos O Santos que todo mundo conhece Presidente da Casa de Maria E a Casa de Maria é a única entidade Aqui da região Que acolhe pessoas Dependentes químicos Dependentes de álcool De droga E também acolhe moradores de rua Bom, mas Santos Vamos falar aqui da quermesse A quermesse vai acontecer dia 14 No PTC, isso mesmo? Isso, bom dia a todos É dia 14 de julho No PTC Campestre A partir de 12 horas Meio dia, né? Os portões estarão abertos E para as duas mil Duas mil primeiras pessoas Que chegaram de posta A carteira principal Vão receber Uma carteira extra, né? Para concorrer ao prêmio O primeiro prêmio Que vai ser sorteado Então esperamos Contar com o grande público, né? E desde já agradecemos Bom, ô Santos Vamos relembrar aqui os prêmios São três motos Honda É isso mesmo? Sim Três motos Honda Primeiro, segundo, terceiro prêmio Uma moto em cada prêmio Um carro Um Gol 2003 No quarto prêmio E um Gol zero quilômetro No quinto prêmio Bom, é isso aí Agora vamos falar das cartelas Como é que está a venda? O pessoal está comprando? Ah, sim Há uma adesão muito grande O povo de Piuí Sempre participativo E contamos também Com a participação Do pessoal da região Da cidade vizinha, né? Que nos anos anteriores Também participaram com a gente Já estão à venda também Na cidade vizinha Certo E quem não comprar antecipado Lá na hora vai ter Para vender? Como é que é? Ah, sim No dia do evento Vai ter carteira para vender Sim, Silas Mas no dia do evento Vai ser no valor de 30 reais Até na sexta-feira 25 reais Bom, Santos A Kermesse da Casa de Maria Já está no seu terceiro ano Já é uma tradição, né? As famílias vão Elas sempre estão lá prestigiando Ah, com certeza, Silas É uma participação Do povão, né? A festa do povão Que a gente fala E esse ano Não podemos deixar De mencionar também De divulgar A participação Das entidades, né? A renda Do serviço de bar Vai ser também Revertida Para as entidades De Piuí No qual Eles estão participando Com a gente Também no serviço de bar E o serviço de bar Não podemos deixar de dizer É a preço popular E não deixe de levar Seus filhos Porque vai ter pipoca Vai ter pula-pula, né? A diversão para as crianças E também, Silas Não podemos deixar de dizer Que vai ser aberto ao público Os portões vão ser abertos ao público De porta-carteira ou não O povo pode chegar e entrar Isso aí Então as pessoas podem ir tranquilo Para o Piuí Tênis Clube Passar um dia tranquilo lá E as famílias podem ir tranquilas também Porque vai ter atrações Para as crianças, né? Ah, com certeza Então vai ser uma festa Que vamos movimentar no domingo A festa familiar Com certeza Certo Santos, agora responde uma coisa Quanto que vocês esperam arrecadar Com a Quermesse E o que vocês pensam Em fazer com esse dinheiro? A proposta nossa Com o dinheiro da Quermesse É a construção do nosso refeitório Que é estimado No valor de 280 mil reais Esperamos arrecadar Esse valor de 280 mil reais Para que possamos dar início Ao nosso refeitório Certo, Santos Então eu quero te agradecer E quero desejar boa sorte Para essa campanha da Casa de Maria Muito obrigado Amém A gente agradece O Piuí na TV Por mais essa participação, né? No evento da Casa de Maria E agradecemos a todos os ouvintes E contamos com a presença de todos Bom, muito bem Então é isso Eu quero fechar então Fazendo aqui um convite Em nome da Casa de Maria Para que as famílias participem da Quermesse Compareçam ao evento Colaborem com a Casa de Maria E lembrando que a Casa de Maria É a única instituição A única entidade aqui na região Que acolhe dependentes químicos Dependentes de álcool Dependentes de droga Moradores de rua também Daqui da região Então colaborem E lembrando sempre Que a solidariedade é assim Quanto mais pratica, melhor fica Um abraço Bom, está acontecendo de tudo em Piuí Então eu quero encerrar esse bloco Fazendo aqui um registro do enorme sucesso A gente adora contar histórias de sucesso aqui Mas foi um enorme sucesso A abertura das vendas Dos apartamentos do residencial Sítio Pâmela Na semana passada O Sítio Pâmela É o primeiro projeto Não é Sítio Pâmela É o residencial Pâmela É o primeiro projeto do programa Minha Casa Minha Vida Aqui na região de Piuí A imobiliária Caçulinha Que gerencia as vendas do residencial Convocou na semana passada Os interessados Que já haviam se inscrito no plano E foi uma verdadeira corrida Ao sonho da casa própria Um negócio muito bonito Muito bacana Nessa primeira etapa Serão negociados Quase 200 apartamentos Porém Como existem mais de 500 nomes De pré-candidatos já inscritos Que já manifestaram o seu interesse Em também adquirir um imóvel Um apartamento lá Na região do Sítio Pâmela O gestor do projeto Que é o Vicente Caçulinha Já começou a negociar Com a construtora RIM Com a possibilidade Da implantação De um segundo projeto Do Minha Casa Minha Vida A curto prazo Aqui em Piuí Portanto Se você não foi incluído Nessa primeira leva de compra Dois Não fica triste Não fica decepcionado Aguarde Só mais um pouquinho Que muito breve Pode surgir aí A sua oportunidade Continue em contato Com a Imobiliária Caçulinha E com certeza Ela vai ajudar você A realizar o seu sonho Da casa própria Boa sorte Realize seu sonho E faça a mudança Que a sua vida merece Venha morar no centro de Capitólio Seus próximos vizinhos Já sabem que o Condomínio dos Lagos É o melhor lugar para viver Apartamentos com dois quartos Sala, cozinha, banheiro Vaga de garagem Está perto de tudo Que sua família precisa No centro de Capitólio Saia do aluguel Venha morar no Condomínio dos Lagos Vendas Imobiliária Caçulinha Realização Construtora Rincol Piuína TV Oferecimento Estalo Supermercado Trinta anos de dedicação A família piuiense No ângulo tudo começa Na sala de aula O encantamento por aprender Revela-se na história De cada aluno A aprendizagem acontece Sem tempo ou espaço Quando a aula é produtiva A visão do mundo Amplia as possibilidades De compreensão da história E o entendimento da natureza Faz com que o processo De aprendizagem Seja eficiente Sistema Anglo de Ensino Os melhores professores E o melhor conteúdo Padaria Cândido Santipan Tudo uma delícia Do princípio ao fim Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos Melhores da cidade Os endereços imperdíveis Do comércio piuiense Autoimpacto Moda para o seu estilo Luan Calçados Marcas de alto padrão Pedra noventa Sua casa é bonita Mas pode ser linda Óptica objetiva Miguel Couto Um quatro um Anjinho Lanches Três três sete um Meia meia quatro quatro O seu lanche chega voando Mercearia da Lili Onde a nova esperança Faz as suas compras Melhores da cidade Daqui a pouco tem mais Piuí na TV Oferecimento Estala o supermercado